Anos que viram dias, dias que viram horas, minutos que viram segundos. Ou quando o bom vira ótimo, o ótimo excelente. E o excelente, o começo de uma coisa nova. Alguns consideram essa busca pelo melhor uma maldição, uma obsessão. Se for assim, então somos orgulhosamente amaldiçoados. Somos obcecados com muito prazer. O melhor não é só uma opção. É um princípio. Um estilo de vida. Buscar o melhor é o que a gente é. Kiniston Chasing Better